E lá, bem lá, onde o carinho tem um rancho pra morar E lá, bem lá, onde o carinho tem um rancho pra morar Chinita linda de outrora, murmúrio de sanga mansa Que deixou de ser criança, tricotando estância fora Bordando flores de aurora nos panos de guardanapos No canto triste dos sapos, confessou aos vagalumes Que um dia senti ciúme do poncho azul que eu me tapo E um deles cruzou piscando e disse que era segredo Mas adiante do arvoredo, tinha vida me esperando Se eu já vinha galopeando, sacudi meu preto escuro Só pro coração eu juro ancorar a liberdade Na soga da eternidade, da chinoca que eu procuro Da chinoca que eu procuro Então semei mil serenatas no teu rancho E tu brilhavas como estrela de verão Então semei mil serenatas no teu rancho E tu brilhavas como estrela de verão Num tempo calmo de um romance em seu folclore Pede que chore a oito soco de botão E por amar provei bondade Felicidade me alcançando o chimarrão E a boina branca que é lua nova Só dava prova se eu beijasse o coração E lá, bem lá, onde o carinho tem o rancho pra morar E lá, bem lá, onde o carinho tem o rancho pra morar O conselho de tropeiro Que nunca ande sem faca Crescente jamais se ataca Cambona de alça Cambona de alça é dinheiro E coração de campeiro quando pula o alambrado Nem mesmo o relho dobrado Tormenta, raio e relampo Não para o índio de campo que em cília Tem perfumado Forrei Forrei a mala da gaita A que pega La bemol E logo que abriu o sol eu me parei de utaita Mostrei dois shot Mostrei dois shot na gaita Se arrastando Se arrastando foi gloriado O romance foi do agrado do pai velho criador Me aposentei domador Me aposentei domador E sonho E sonho E sonho no teu costado Então semei mil serenatas no teu rancho E tu brilhavas como estrela de verão Num tempo calmo onde um romance em seu folclore Pede que chore a oito soco de botão E lá bemol E lá bemol Onde o carinho tem o rancho pra morar E lá bemol E lá bemol E lá bemol Onde o carinho tem o rancho pra morar E lá bemol E lá bemol Onde o carinho tem o rancho pra morar E lá bemol E lá bemol